Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o biólogo Fabrício Assunção. Esse é o canal Bioexótico. Seja muito bem-vindo aqui. Se você não é um inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva e deixe o seu like sendo inscrito ou não sendo inscrito. Já deixa o like logo, porque isso ajuda bastante a gente. Ajuda a engajar os vídeos, entregar o vídeo e recomendar os vídeos para mais pessoas. Antes de começar o vídeo de hoje, como prometido, o tema é a diferença entre a lincosa e as foneutras. E antes de começar o vídeo, eu quero mandar três salves. Um salve para o Miguel Ramos e para o Matheus Trindade, que são parceiros do canal Bioexótico, que estão sempre acompanhando a gente. E um salve especial para a Tia Eliane Prata, que está lá nos Filhos de Santa acompanhando a gente e também sempre assiste nossos vídeos. Um salve para vocês três. Um abraço, Tia Eliane. Agora, vamos para o vídeo. Bom, então, dando início ao nosso vídeo, são dois gêneros de aranhas muito simples de você diferenciar, mas que por vezes acontece alguma coisa nesse trajeto de identificação da espécie ou do gênero que as pessoas acabam confundindo. Então, segue essas dicas que você vai conseguir facilmente saber, conseguir diferenciar as espécies conhecidas como aranhas de jardim, que são as licosas, e as espécies confundidas como a aranha armadeira, que são das foneutras. Bom, vamos começar destacando as diferenças mais fáceis de serem identificadas. A principal diferença, mais fácil de identificar, lembrando que eu estou comparando esses dois gêneros. Você pode encontrar outros gêneros que são parecidos com essas espécies, tanto que é parecido com as licosas, quanto que é parecido com a foneutra. Então, eu estou comparando esses dois gêneros. Então, essa regra que eu vou dizer nesse vídeo serve apenas para diferenciar esses dois gêneros que são comumente confundidos. Bom, a primeira diferença vai para as mais fáceis, que é a diferença física, que você de longe já consegue identificar. Você pode perceber que as aranhas armadeiras, elas possuem o corpo pequeno, geralmente ele é na faixa dos 5 centímetros, e as patas absurdamente maiores. O tamanho que ela pode chegar aí é na faixa de 17 centímetros. Então, se você olhar a aranha com as características da armadeira, com as patas muito maiores do que o corpo, então já fica, já acende aí o sinal de alerta. Já a licosa, ela possui um pouco mais proporcional ao tamanho das patas para o tamanho do corpo. Outra característica importante é essa marcação no cefalotórax da armadeira, que ela possui esse risco no meio, muita gente fala de, parece um olho de um réptil ou algo parecido, uma fenda, não sei. Mas o importante é que é um risco no meio ali do cefalotórax, que é dito ali como se fosse a cabeça da aranha. E no caso da licosa, ela não possui esse risco, possui marcação muito diferente, que chama muito mais atenção. E no abdômen, geralmente, isso pode, gente, isso pode diferenciar de espécie para espécie. Lembrando que fonêutria e licosa são gêneros que possuem várias espécies dentro. Então, esse eu estou falando de modo geral, abrangente, o mais comum encontrado. No abdômen, então, voltando, no abdômen das aranhas armadeiras, você pode encontrar ali apenas alguns pingos ali, algumas marcações pretas, como se fossem uns pingos, umas gotas ali. E já no abdômen da licosa, você geralmente encontra ali um formato de uma seta, um formato de uma flecha, um formato de algo apontando. Então, é bem diferente ali essa diferença das duas. Uma semelhança que faz com que as pessoas confundam é que, por vezes, as licosas, elas se armam da mesma forma que a armadeira, que é levantando as patas da frente e inclinando o corpo para trás. Isso pode confundir, até porque algumas espécies de licosa, elas possuem também umas marcações meio um pouco brancas ali nas patas. E também tem ali a parte das quelíceras também avermelhada. Isso pode trazer ali a confusão. A posição e a parte estampada ali, a coloração que fica, geralmente é parecida. Mas, se você seguir as outras regras que eu falei, não vai ter muito problema com isso. E outra dica que eu vou dar é para o formato dos olhos. Mas essa dica, você não vai se aproximar da aranha para poder ver o formato dos olhos. Se é diferente, se é desse jeito, se é de outro jeito. Por quê? Porque a armadeira possui uma habilidade de saltar. Então, ela consegue saltar ali, se eu não me engano, 40 centímetros de distância. Então, se você tentar se aproximar para ver os olhos dela, pode ser que ela queira te dar um beijo bem, bem ruim. Então, evita chegar próximo. Se você conseguir pegar, fazer a coleta dela com um pote, igual eu ensinei, colocar um pote por cima, ir arrastando a folha por baixo, sem levantar muito o pote, e depois soltar ela em um ambiente adequado. Não um terrário. Em um ambiente de mata, de floresta, de qualquer coisa do tipo. Então, se você conseguir aproximar, você vai ver a diferença dos olhos. Vocês podem ver aqui na figura que os olhos da fonêutria são desta forma. Pode ver que são olhos pequenos. E a formação, o formato, o posicionamento dos olhos das licosas são desse e outro jeito. Que são aí olhos... Tem dois olhos principais ali, que são um pouco mais definidos, e os outros em volta. Então, essa também é a diferença que, na licosa, você consegue ver de longe já os olhos nesse formato. Até se você colocar uma lanterna assim, geralmente elas, por serem mais noturnas, elas vão estar andando ali, você consegue jogar a lanterna e identificar pelo brilho dos olhos, direto, que você vai estar de frente para uma licosa. Bom, como eu avisei, o vídeo não foi curto, foi um vídeo rápido, esclarecendo apenas, porque como eu fiz o vídeo segunda-feira, eu acho que poderia formar algumas dúvidas para algumas pessoas na identificação delas. Então, como é uma dúvida recorrente, eu trouxe aqui para vocês, explicando de forma simples, fácil, como identificar cada aranha. Até porque são aranhas bem comuns em todo o Brasil. Então, usando essas regras, você vai conseguir identificar qual aranha é qual, e conseguir aí se proteger de forma adequada. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Peço que você deixe o seu like para engajar esse vídeo. Deixe um comentário, nem que seja um comentário só de uns emojis, não tem problema, também respondo os emojis com outros emojis. Então, muito obrigado, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí